Deputado, uma das questões que a gente tem discutido e tem visto antecipação envolve diretamente uma pessoa que é líder da bancada do PSD lá na Câmara dos Deputados, que é a sucessão do Arthur Lira e o Antônio Brito é uma figura que é cotada e que é citada com certa frequência apesar de muitos analistas considerarem que o Elmar Nascimento tem um certo favoritismo por ter uma predileção do Arthur Lira. O senhor tem acompanhado essas conversas? O PSD vai reivindicar uma das casas no Congresso Nacional? Com certeza. O PSD é um partido muito respeitado porque nós não somos fisiologistas lá nós temos muito bons profissionais é um partido eclético, você tem pessoas um pouco mais para a esquerda outros para direitos, outros de centro social, como é meu caso, que sou de bom senso mas quer queira quer não, você tem pessoas muito técnicas, muito boas lá na Câmara, Antônio Brito, que é um líder super respeitado e que tem muita chance de ser o presidente da Câmara como no Senado, o PSD tem o senador Alto Alencar que também é muito benquisto, não só pela esquerda como pela direita também e que tem muita chance de ser o presidente do Senado mas a gente sabe que o seguinte não dá para o PSD, assim como também não dá para a União Brasil ter os dois ou a gente tem um Senado e perde a Câmara ou a gente fica com a Câmara e ganha o Senado mas que o PSD está no páreo com certeza absoluta eu digo a você, o senador Alto Alencar tem muita chance de vencer o Senado lá então vai depender de uma série de questões o momento não é agora por exemplo, o senador Alto Alencar, eu aprendi muito com ele ele é de missão, ele não vai discutir o assunto agora até porque não cabe a eleição é só em fevereiro de 2005 mas se Lula chegar assim para ele e falar Otto, eu preciso de você eu quero que você seja o candidato do Senado entendeu? para mim, eu preciso de dar essa missão é capaz de ele aceitar é capaz não estou dizendo que será que ele vai aceitar ou não mas é capaz sim e outra ele é um cara gabaritado para isso porque ele é respeitado dos dois lados assim como é também Antônio Brito lá no Senado ou lá na Câmara Antônio Brito junto com Marcos Pereira e Isnaldo do MDB também se tornam, na minha opinião, imbatíveis se juntam os três se juntam os três MDB PSD e Republicanos eu acho que serão imbatíveis mas aí é que ele está o negócio é difícil você ter uma conjunção de fatores assim da mesma casa um no Senado do PSD e lá na Câmara isso é improvável improvável muito improvável já aconteceu no passado já com o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre primeiro bienho da legislatura passada mas é algo bem comum é impossível? não mas é improvável então